Aí, fãs de terror, já sentiram aquele arrepio gostoso que só um bom filme de terror proporciona? Se você amou o primeiro Sorria, prepare-se para se divertir ainda mais com a continuação. Não esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal. O segundo filme é como uma montanha russa de sustos, mas dessa vez com curvas mais radicais e paisagens ainda mais assustadoras. É como se a gente tivesse voltado para a casa dos horrores, mas agora com mais quartos e passagens secretas para explorar. Com mais mistérios, e claro, mais sorrisos, que congelam o sangue. A história se aprofunda, apresentando novos personagens e expandindo o universo macabro que a gente tanto ama. É como desvendar um quebra-cabeça cada vez maior, com peças que se encaixam de forma inesperada. Se você curtiu o primeiro filme pela atmosfera tensa e pela construção psicológica dos personagens, vai amar Sorria 2. É como se a gente tivesse mergulhado mais fundo no pesadelo, descobrindo novas camadas de horror. Pegue a pipoca, corra para o cinema e procure um bom dentista. Pegue a pipoca, corra para o cinema egradecer. Pegue a pipoca, corra para o cinema e Марha e Madhh. Pegue a pipoca, corra para o cinema e me serait honorável.